Vai embora antes que eu chore Tenho frio, vou trancar-me para nunca mais abrir O sabor e os nossos sonhos não fugir Vai embora e fecha a porta Tenho frio, vai embora antes que eu chore Tenho frio, vou trancar-me para nunca mais abrir Pro sabor e os nossos sonhos não fugir Eu me lembro de janeiro Quando o sol me deu você Meu presente de amor novo Que agora o fio levou Mas por favor, me dê de volta mentira Sem oção, me dê de volta mentira Eu me lembro de janeiro Eu me lembro de janeiro Eu me lembro de janeiro Quando o sol me deu você Meu presente de amor Que agora o fio levou Mas por favor, me dê de volta mentira Me dê de volta mentira Sem oção Me dê de volta mentira Sem oção Quem dê de volta mentira E disse a illegitou Segue a terra mentira A procura, me dê de volta mentira Ele vai colocar mentira Antes de ao mesmo tempo E disse ai bar Northe Eu vou teocar